Música Já assim se inicia a travessia Um passo na corda bamba Mais um passo com calma Pra não cair Se reequilibrar na linha Lá em cima bem alta Se caem sua alma Vai subir pra lá Vai pra cá Vem de um lado pro outro No rosto expulso pra se equilibrar Se equilibra, se concentra, se mantém na linha reta Na linha da vida, minha poesia se completa Me equilibro, me concentro, me mantenho em linha reta Vou manter o meu caminho no vai e vem da caneta Eu vou pra lá Vai pra cá Vem de um lado pro outro No rosto expulso pra se equilibrar Passo a passo Vou passar Pelas linhas Sem deixar cair Passo a passo Vou passar Pela vida Sem deixar cair Não me julgue por querer vencer Sem deixar cair O equilibrista faz o corre sem pensar em você É como se cada verso ampliasse o espaço Cada rima que faço equivale a um passo Se o passo é em falso, eu erro o traço E na linha do tempo eu pago o preço Na linha da vida arrisco o pescoço Respiro, vai e vem da corda Sinto o chaco, olha dos ossos Os braços, as pernas O corpo treme Nessas horas sou eu mesmo e mais ninguém Respiro fundo e o equilíbrio me mantém De pé Vou sem obrigação de ir além Nem que seja apenas uma letra a mais Mas que seja minha assim como as demais Nem que seja outra história pra contar Mas que me leve além do que eu pude imaginar E eu nunca imaginei que pudesse chegar tão longe Ao mesmo tempo perto do que me fez começar Me esforçar pra escrever 16 Entender que talvez fosse melhor me esforçar Ao invés de vocês Os tais reis que disseram que eu não chegaria aos pés Se eu fiz dessa vez o que antes ninguém fez Vocês aplaudirem de pé o equilibrista Oh, não, 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 não Vou pra lá Vai, vai Pra cá Vem De um lado pro outro no rosto expulso pra seguir Passo a passo Vou passar Pelas linhas Sem deixar cair Passo a passo Vou passar Pela vida Sem deixar cair Passo a passo Faço mais um traço Faço mais um passo Traço a traço Na fumaça Um mundo novo Faço Faço um mundo novo Na fumaça Passo a passo Faço mais um traço Faço mais um passo Traço a traço Na fumaça Na fumaça Um mundo novo Faço Faço um mundo novo Na fumaça Num piscar de olhos Uma estreia A fumaça invade o picadeiro O ambiente escumaçado Recebe ele O desajeitado O desequilibrado Elefantinho Quando um elefante vem de lá pra cá Caio bem no bem devagar É lento Passou pela fumaça Elefante vem de lá pra cá Elefante vem de lá pra cá Elefante vem de lá pra cá Caio bem no bem devagar Elefante vem de lá pra cá Ela é lento Passou pela fumaça Elefante vem de lá pra cá Sã na lua e os produtos no show